No Tag de Volta aí galera, vamos falar então sobre Nicolas Dela Cruz, o meia que pode estar chegando ao Grêmio já na janela de transferências de janeiro. Nicolas Dela Cruz foi oferecido não apenas ao Grêmio, mas também ao Flamengo, que já tinha sido oferecido inclusive em outubro. Então tem muita possibilidade dele sim estar indo para um desses dois clubes. O mais certo é que ele possa estar vindo para o Grêmio, tem informações diretamente ligadas ao Grêmio, onde esse acerto pode já estar sendo acontecido, pode estar sendo de fato acordado para janeiro e o porquê que isso pode estar acontecendo. Lembrando, Nicolas Dela Cruz é um ótimo jogador, que hoje ele atua no River Plate e cara, muitos clubes gostariam de ter esse jogador no seu clube. Então o Dela Cruz jogando aqui no Grêmio ia cair como uma luva. Ele é um jogador que é um meia atacante, que parte para cima, ele pode fazer até a do Alisson, se eu não me engano. Ele é mais armador ainda do que o Pinares, por exemplo, e também parte mais para cima do que o Pinares. Mas eu estou mostrando aí para vocês na tela, vocês devem estar olhando aí alguns lances dele, que não vai deixar eu mentir sobre o quão habilidoso é este jogador. Mas além disso, temos mais informações do porquê que ele pode estar sim saindo do River Plate. Tem lance aí de questão política no meio, não me aprofundei tanto no meio do porquê, mas tem questões políticas que o Dela Cruz pode estar deixando o River Plate e estar querendo ir para um outro país e o país que ele decidiu querer jogar é o Brasil, onde tem Grêmio, tem Flamengo. Tem diversos clubes, ele sabe que o Brasil sempre é um time, são times que tem muita força na Libertadores, por exemplo. Então é um jogador que ele quer ser ainda, além de estar ganhando, não só por ganhar títulos, mas ele quer almejar ainda ter mais bagagem aí na sua carreira, principalmente para fazer uma vitrine lá para a Europa. Ele tinha participado de uma briga quando ele era mais novo, numa Libertadores Sub-20, que ele chegou até a brigar com um policial, deu uma treta gigante e isso dificultou a ida dele para a Europa, por exemplo. E hoje ele gostaria de ir para a Europa, só que ele não iria para algum time muito grande, renomado, com valor muito alto. Então, o que é o seguinte? O Paco Casal, que é o empresário do jogador, ele já entrou em contato, não só com o Grêmio, mas também com o Flamengo. São grandes clubes, com uma baita uma vitrine, times que estão sempre lutando, brigando por títulos. Grêmio e Flamengo, um dos últimos aí que ganharam Libertadores, por exemplo, no Brasil aqui, né? Então, são dois clubes que o Paco Casal, o empresário do jogador, está tentando colocar o jogador Nicolas de la Cruz para estar atuando. E o porquê disso? Para ele ser uma vitrine, de repente ele fica uma temporada e depois ele vai para a Europa. Se há um bom negócio para o Grêmio, não sabemos. Mas, na minha opinião, eu acho que o Grêmio deveria sim investir, dependendo de quanto fosse esse valor acordado. Beleza, galera? Deixa eu até dar uma olhada aqui nos valores que ele está recebendo hoje no River e o que ele pede mais ou menos. O salário, segundo o jornalista Nicola, o salário do jogador Nicolas de la Cruz, hoje é de um milhão de dólares. É isso? É, meu! É, meu amigo! O jogador do Uruguai, ele tem 23 anos apenas, é um jogador novo. Ele é peça-chave, hoje, lá no time do River Plate. E o jogador está avaliado em 12 milhões de euros, cerca de 79 milhões de reais. Mas, o salário aí, segundo o Nicola, o salário de Nicolas de la Cruz, aí varia mais ou menos em 450 mil reais ao mês. Mais ou menos isso, tá? Cabe no bolso. É um salário que cabe no bolso. O maior problema seria mesmo o valor do passe dele, né? Mas, não sabemos o quão será acertado, o quanto, né? O que o empresário deseja. Até porque vai usar o jogador mais como vitrine. Vai querer distribuir ele, né? Colocar ele em algum time para servir de vitrine. Para ele ser valorizado ainda mais para ir para a Europa. Mas, então, o vídeo vai ficando por aqui, gurizada. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Que, em breve, traremos mais vídeos para vocês. Hoje é o último vídeo do dia e do ano. Então, feliz ano novo para todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou e fui! Um forte abraço e até o próximo vídeo.